Bom, quem acompanha o canal mais diariamente, digamos assim, sabe que eu sempre falo o que eu acho que tem que ser falado. Mesmo que isto, de vez em quando, feche algumas portas ou deixe alguns colegas de imprensa com a cara virada pra mim, mas não tem problema nenhum. E hoje eu tenho que citar nominalmente um profissional, um colega de profissão. Eu tô falando de José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, porque o que nós vimos ontem na coletiva de Eduardo Cudê foi um episódio patético, um episódio extremamente desrespeitoso, vindo de um dos grandes nomes da comunicação do Rádio Gaúcho. E antes que tu diga, já nos comentários, nesse início de vídeo, Lennon, não passa pano pro Cudê, eu não tô aqui hoje pra passar pano pra ninguém. Eu sei que o papel do jornalista que está lá é questionar, perguntar, para que o torcedor entenda o que está acontecendo, para que o treinador dê explicações. Esse é o papel de um jornalista e uma coletiva de imprensa. Mas o que nós vimos ontem foi muito além disso. José Alberto Andrade foi desrespeitoso. José Alberto Andrade foi debochado. José Alberto Andrade discutiu, debateu com o treinador do Internacional e mais, utilizou de ironia e deboche com o profissional que estava lá. Este não é o papel de um jornalista. Este não é o papel de um profissional de imprensa em uma coletiva. A gente fala tanto que o Renato, do lado de lá, acaba desrespeitando os jornalistas muitas vezes. A imprensa, inclusive, cobra muito o Renato sobre isso e defende os jornalistas de maneira acertada. Mas não adianta nada reclamar enquanto o jornalista também não respeita, também não cumpre bem o seu papel. O que nós vimos ontem foi um episódio lamentável. Um episódio patético e desrespeitoso com o treinador do Internacional. Os jornalistas que lá estavam poderiam falar sobre tudo, poderiam questionar o treinador sobre diversos fatores, como, por exemplo, por que o time cai tanto de rendimento na segunda etapa, o porquê das substituições, o porquê da entrada de Matheus Dias precisando vencer o jogo. Enfim, uma série de perguntas, uma série de questionamentos. Mas não foi isso que José Alberto Andrade fez. Primeiramente, fazendo uma pergunta de dois minutos. Isso não é uma pergunta. Isso é um monólogo. Mas até aí tudo bem. Mesmo que eu tenha ficado sem entender o que tem a ver a eliminação pro Caxias, a eliminação pro América, a eliminação pro Melgar com o Eduardo Cudê. Afinal, não era ele o treinador nestas eliminações. E quando José Alberto Andrade teve a oportunidade de fazer isto com o Mano Menezes, não fez. Por que será que não fez? Por que resolveu agora cobrar de um treinador estrangeiro, de um treinador que claramente não é querido por grande parte da imprensa, falar sobre os fiascos do Internacional enquanto era comandado por outro treinador, por um treinador da aldeia? Por que que este questionamento, por que esta tese, porque o que basicamente o José Alberto Andrade fez foi uma tese de dois minutos. Por que que não foi feita com o Mano Menezes? O que que Eduardo Cudê tem a ver? Cudê tem a ver com a queda de rendimento do Inter agora. Cudê tem a ver com a eliminação do Internacional na Libertadores. Era ele o treinador. É ele o responsável. Isso tudo bem. Agora, puxar todos os fiascos do Inter nos últimos anos pra questionar Cudê é no mínimo esquisito. Mas tudo bem. É uma pergunta, é uma tese de um colega e tudo bem. Mas o que se sucedeu a isso foi extremamente absurdo. José Alberto Andrade rebateu Eduardo Cudê. E não somente isso, rebateu com deboche, rebateu com ironia e que claramente o treinador do Internacional na hora não entendeu e respondeu de maneira muito educada. E hoje eu tenho que ouvir nos microfones das grandes rádios os colegas de imprensa defendendo José Alberto Andrade. Tu vê como é que são as coisas, né? O profissional da imprensa nunca tá errado. Todo mundo tá errado. Menos o profissional da imprensa. Eu não sou desses, eu tô aqui pra falar. O Inter tem que tomar uma medida e uma medida forte. Aliás, já tá atrasado em relação a essa medida. Eu tô gravando esse vídeo meio-dia e seis dessa quinta-feira. O Inter não emitiu uma nota sequer. É papel da direção do Internacional defender o seu treinador, defender o seu profissional neste momento. Repito, Cudê deveria ser questionado, deveria ser indagado sobre diversos assuntos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi desrespeitado, lidou com deboche, lidou com ironia, lidou com bate-boca de um jornalista que deveria se conter somente em perguntar que é o seu papel em uma coletiva de imprensa. Mais um episódio baixo, mais um episódio patético, mais um episódio desrespeitoso da imprensa gaúcha em relação ao Eduardo Cudê e em relação ao Internacional. E não adianta nada fazerem tudo isso e a diretoria do Internacional ir lá e mandar plaquinha e camisetinha pra eles, parabenizando. É por isso que fazem, porque não acontece nada. Por que que esta mesma imprensa não fala as mesmas coisas pro Renato, do lado do Grêmio? Gostem ou não dele, mas nisso ele é bom. Ele sabe domar. O Renato simplesmente caga na cabeça da imprensa, fala o que quer em praticamente todas as coletivas e nada acontece. Eles abaixam as orelhinhas e ficam quietinhos. Por que será essa diferença de tratamento? É complicado entender. O mínimo que eu espero é que o Inter tenha uma atitude forte em relação a este desrespeito, a este deboche feito com o seu treinador e também diretamente contra a instituição. José Alberto Andrade é sim um dos maiores comunicadores do Rádio Gaúcho, mas foi extremamente fraco, extremamente ruim e desrespeitoso nesse episódio. Mas enfim, falado isso, agora vamos falar sobre o futebol. Porque ontem, após a partida, eu vim aqui e falei do Dalbert, que eu não gostei daquele arranca-rabo que ele teve com a torcida, da maneira que ele saiu provocando a torcida do Internacional. Inclusive, disse por aqui que ali acabou o clima dele pra ele seguir no Internacional após o término de seu contrato, renovar o seu contrato agora após o final do ano. Mas depois da partida, Dalbert foi pra zona mista e se explicou. Disse que foi mal compreendido. Disse que aquele gesto que ele fez aqui não era pra ouvir mais as críticas, e sim que ele estava pedindo apoio pros companheiros que ainda estavam em campo. Lembrando, ele estava saindo da partida. Dalbert também admitiu que tá mal, que não vem atuando bem. Mas relembrou que ele estava um ano parado, e que ele sabia que não estaria, não conseguiria estar no mesmo ritmo do restante do elenco do Internacional. Como eu também já falei outras vezes por aqui, ninguém fica 10 anos no futebol europeu se não souber jogar futebol. Hoje, a mostragem do Dalbert é patética, mas temos que levar em conta que ele ficou um ano sem jogar futebol. E entrou num time que com o Eduardo Cudê costuma ter uma rotação mais alta, embora nos últimos jogos isto não esteja acontecendo. Agora, cabe saber se ele vai conseguir mostrar um bom futebol antes do término do ano pra poder renovar um contrato. E resta saber se a torcida também vai conseguir perdoá-lo, deixar pra trás o episódio de ontem, acreditar na versão dele, de que foi mal entendido, e seguir em frente. E falando em seguir em frente, nós temos duas pedreiras pela frente agora, Palmeiras e Bragantino. E eu já vi alguns colorados dizendo, o Inter tem que entregar pra prejudicar o Grêmio, porque o Grêmio hoje luta pelo título do brasileiro. A gente goste ou não, a pontuação é de quem luta pelo título do brasileiro. Hoje, Palmeiras é segundo colocado, o Bragantino em terceiro. Estão ali à frente do Grêmio. Então, eu já vi vários colorados dizendo, tem que entregar, colocar time em reserva, eles não podem ser campeões. Mas o Inter, gente, não pode entregar. Não tem condição de entregar. Hoje, o Inter tem 43 pontos. Ainda não se livrou do rebaixamento matematicamente. Embora eu siga repetindo, eu não acredito que o Inter vai cair, nunca acreditei nisso. Mas, matematicamente, ainda pode. Não pode se dar ao luxo de tirar o pé. Não pode se dar ao luxo de querer entregar, colocar time misto, time em reserva, pra prejudicar o seu adversário. Faltam cinco jogos. E hoje, conforme informação da Sport TV, a linha de corte, pra não cair no Brasileirão, segundo os cálculos deles, não é mais 45 pontos. São 48 pontos. Ou seja, o Inter precisa, ao menos de mais, cinco pontos nos próximos cinco jogos. E cabe ressaltar que, destes cinco jogos, o Inter pega três postulantes ao título. Ou seja, três bons times. Palmeiras, Bragantino e Botafogo. Eu entendo quem não quer ver o Grêmio campeão. Eu também não quero. Mas a gente tem que pensar primeiro no Inter Nacional. Hoje, o Inter não pode se dar este luxo. Não pode, simplesmente, querer abrir mão destas partidas. O Inter tem que entrar com força máxima contra o Palmeiras, tem que entrar com força máxima contra o Bragantino, pra ver se consegue bons resultados, pra se livrar de vez do fantasma do rebaixamento. E, além disso, se fixar de vez na Copa Sul-Americana, que foi o que nos restou pra próxima temporada. Não tem corpo mole, não há essa possibilidade. O Inter precisa, sim, vencer pra acabar o ano, apesar de melancólico, da melhor maneira possível. E, antes de cerrar o vídeo, já te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou da declaração de José Alberto Andrade. O que tu achou da maneira que ele lidou com o Eduardo Cudê. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E, Dalbert, pode ser perdoado? Tu acredita que ele pode apresentar ainda um bom futebol? Comenta por aqui também. E, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!